Fala galera, aqui é Israel Salviano e sejam todos bem-vindos ao canal Salviano Tech Essa daqui é a parte 4 da série TWRP E nessa parte pessoal, nós vamos falar sobre essa parte aqui, Restore Quem não está seguindo a série do início, pessoal, eu recomendo que siga do início Então se você não assistiu os 3 últimos vídeos que eu postei, que foi a parte 1, a parte 2, a parte 3 E essa daqui vai ser a parte 4 Então pare de assistir esse vídeo, vá assistir a parte 1, a parte 2 e a parte 3 Aí você volta para assistir essa daqui, que é a parte 4 Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a parte 1, a 2 e a 3, tá? Então você assiste lá a 1, a 2 e a 3 e depois você vem assistir essa 4 aqui, tá ok pessoal? Então vamos lá, para você conseguir usar essa parte aqui, Restore, você vai ter que usar a primeira aquela parte Backup Então a parte 3 do meu vídeo da série, né? Eu ensino a usar essa parte aqui, Backup, tá? A parte 3 Bom, então vamos lá, né? Eu vou ensinar a usar essa parte aqui, Restore Eu vou entrar aqui e só vai ter esses 2 arquivos aqui para restaurar Porque eu já fiz o Backup com essa parte aqui, a parte de Backup Então se você não assistiu a parte 3, onde eu ensino a fazer o Backup Tanto da ROM quanto do do Kernel Não vai aparecer nada aqui para você porque você não tenha feito o Backup antes, entendeu pessoal? Então vamos lá para a parte Restore Aqui é uma parte bem importante também, que é para você restaurar o Backup que você fez Tanto de Kernel, ou da sua ROM, ou de partições que você fez com a parte Backup, né? Bom, então vai entrar aqui novamente E aqui também vai ter essas opções, ó Name, aqui em cima vai ter essas 3 abas Name, Data e Sage Seria aqui Nome, Data e Tamanho Aqui você vai classificar por nome do arquivo, tá? Aqui vai ser pela data do arquivo E aqui vai ser pelo tamanho do arquivo, entendeu pessoal? Então é bem fácil Se você clicar aqui, ó, dentro Você vai ver que as partes que você fez o Backup Essa daqui é do boot, é só meu Kernel, tá? Então aqui é só o Kernel, tá? Então para você ver antes o que você quer restaurar Vamos supor, ó Só por lá que não dá para eu saber Qual que eu vou saber, qual é a ROM e o Kernel que eu fiz o Backup Não tem como eu saber, então você vai apertando ela No Backup que você quer ver aí Tipo, aqui é do meu Kernel, essa primeira Então eu já sei que a primeira é do meu Kernel Tá lá o nome completinho, ó E tem aqui, a única partição que ele vai restaurar é o boot Que seria o Kernel, tá? Aqui você já pode puxar aqui Que ele já vai restaurar E também Tem essa opção aqui Enable MD5 Verification of Backup Files Essa daqui serve para você verificar o MD5 Mas claro, você tem que ter gerado o MD5 Quando você vai fazer o Backup lá na parte de Backup Tem a opção lá de Enable MD5 Então ele vai, tipo, criar o MD5 do arquivo Aí depois você marca aqui E verifica se o MD5 tá correto Porque ele serve para você verificar se não tá corrompido o arquivo Entendeu, pessoal? Aí tem a opção aqui também Delete Backup Ou seja, para você apertar aqui E pode puxar aqui a alavanquinha Que ele vai deletar o seu Backup que você fez Essa de baixo aqui é da ROM, ó Tá vendo, ó Backup completo Aqui já tá feito o Backup Aqui é só para restaurar essa parte aqui, tá? Então eu também posso escolher só o que eu quero restaurar Eu posso desmarcar aqui, ó E restaurar só o boot daqui mesmo Dessa ROM Eu posso desmarcar tudo Pera ainda Aí, ó E se eu quiser restaurar só o boot Eu restauro Só puxar aqui E ele vai restaurar E aqui é a mesma coisa Também tem o Enable MD5 E o Delete Então essa parte aqui, pessoal Ela é bem fácil de usar E também é bem... Como é que eu falo aí? É fácil, né? Não tem muito o que fazer, não Só você selecionar o Backup que você quer restaurar aqui, ó Claro, se foi feito no cartão SD Você pode vir aqui, ó Nessa parte Select Storage Aqui você vai ter os seus armazenamentos Tanto o Internal Storage Que é o armazenamento do meu celular Micro SD Card Que é o armazenamento do meu cartão SD Como eu não tô com o cartão SD no aparelho Não vai aparecer nada aqui, tá? E USB OTG Então, ou seja Lá na parte 3 Então eu ensino a fazer o Backup Lá também tem essa opção de você selecionar o armazenamento que você quer fazer o Backup E o mesmo modo que lá você seleciona pra fazer o Backup Aqui você também pode selecionar pra restaurar Se você fez no seu Micro SD, você vem aqui Seleciona o Micro SD e dá OK Como eu não estou com ele no celular, não vai aparecer, tá? Mas eu fiz aqui mesmo na memória interna Que é essa primeira Então eu deixo selecionado e vai aparecer aqui os Backups que eu tenho, tá? Todos os meus Backups Aí eu seleciono, como eu falei Eu seleciono o Backup que eu quero Puxa a alavanquinha e restaura Aqui é da ROM, ó Aqui você pode selecionar o que você quer também Mas se você quer restaurar a ROM por completo Você deixa tudo marcado e puxa Se você quer apagar algum Backup Você vem aqui e delete Seleciona a partição que você quer apagar ou toda a partição E pode deletar, entendeu? Então é bem fácil, tá? Não é complicado de usar E bem rápido também Por isso que eu achei que isso aqui vai ser o vídeo mais rápido da série TWP Porque é bem fácil de usar o Restore, tá? Pessoal, lembrando aqui que como amanhã vai ser noite de virada, né? Eu não sei se eu vou trazer vídeo amanhã E sem falar também que eu vou ter que formatar meu computador E instalar os programas todos, tá? Então eu acho, provavelmente Amanhã não terá vídeo no canal, tá ok? Mas dia 1 vai ter com certeza, tá pessoal? Então amanhã não é certeza Mas é mais certeza do que não Que amanhã não terá vídeo no canal, tá ok? Mas dia 1 eu vou trazer a parte 5 Que seria o monte, tá? Então eu espero que vocês compreendam, tá? Ah, antes que eu me esqueça Desculpem, já esqueci Feliz ano novo pra todos, pessoal E muito obrigado aí pelos mais de 840 inscritos Quer dizer, eu acho que 850, né? Minha meta era chegar no final do ano com 800 inscritos E vocês aí me deram mais 50 inscritos a mais Valeu, pessoal Muito obrigado Um ótimo ano novo Feliz ano novo Tudo de bom pra vocês, tá? Muita prosperidade Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau